Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar aí compartilhando com vocês a decoração de um bolo no tema flamingo, gente. Eu já tenho uma decoração de flamingos aqui no canal, mas o bolo tá mais no tom de rosa, rosa um pouco mais pink, com rosa clarinho. E dessa vez a decoração está aí com o tom de azul e branco, tá? O bolo inspiração que a cliente escolheu, ele tinha listras azuis e listras brancas. Pessoal, já tem um tempinho que eu gravei esse vídeo desse bolo. Então, às vezes eu gravo, demoro de trazer aqui pro canal. Então, analisando mais a decoração desse bolo, eu vejo que ela não ficou perfeita. Eu não lembro se eu já tinha aí o jogo de espátulas, né, alisadoras, aquelas espátulas decorativas. Porque é uma opção de decoração pra esse bolo, eu poderia ter trabalhado ele todo no chantilly branco, né, passado em toda a lateral o chantilly branco. Depois eu vinha com a espátula pra fazer aquelas cavidades na lateral. E depois eu passaria as listras azuis, que eu acho que daria mais certo. Porém, essa opção de decoração aí, fica mais ou menos pra quem não tem, né, as espátulas, gente, pra tá fazendo esse trabalho, tá bom? Porque na lateral tem uma listra dessas aí, azuis, que ela vai se espalhar mais. Então, ela vai ficar um pouco mais grossa e desproporcional na lateral do bolo. Porém, dá pra poder amenizar colocando aí essa parte pra trás do bolo, tá bom? Então, se vocês repararem, vai falar assim, ah, mas tem uma listra enorme aí e não ficou tão perfeito. Realmente, gente, não ficou tão perfeito. Mas que sirva aí de inspiração pra vocês, tá bom? Que essa decoração possa servir de inspiração. Então, é isso. Então, continuamos aí com a decoração. Eu passei o chantilly toda a lateral, depois eu vim alisando. Como na parte de cima eu vou estar colocando aí o biscoito de maizina triturado pra fazer aí o cenário da areia, tá bom? Então, não precisava aí estar simplesmente perfeito. Então, ficou assim manchadinho em cima de azul e branco, não teve problema nenhum, tá? Segui aí fazendo as quinas. Eu lembro que eu fiquei um tempão fazendo as quinas aí desse bolo. Eu queria entregar o trabalho direitinho. Esse bolo aí, pessoal, é um bolo de 25 cm de diâmetro por 10 cm de altura. Ele ficou um bolo bem grande. Ele é um bolo que serve mais ou menos de 35 a 40 fatias, tá? A pessoa sabendo fatiar direitinho. Por opção, a cliente pediu pra fazer a blindagem. Quando o cliente pede a blindagem, esse valor da blindagem ele é incluso, tá? No bolo. O recheio escolhido por ela foi recheio de brigadeiro de morango e foi o recheio de beijinho. Então, foi uma ótima combinação. Esse recheio fica muito bom, pessoal. Pessoal, eu quero aproveitar pra estar convidando vocês a conhecer o meu outro canal, que é o Dicas e Caseirices. Lá, eu estou sempre postando vídeos relacionados a coisas de casa, comprinhas, dicas e muito mais. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, dá uma passadinha por lá. Sempre que eu posso, eu libero algum vídeo de receita também, tá bom? Então, se vocês gostam de acompanhar esse tipo de conteúdo, vai lá conhecer. E tem também o Instagram, que é o arroba Delícias da Confeitaria S.A. Deixo sempre aí na descrição do vídeo. E tem o Instagram do Dicas e Caseirices, que é o Dicas, underlines e caseirice, tá bom? Então, é isso, pessoal. Pra finalização, eu sempre gosto de usar um pozinho, deixar um brilhinho. Então, eu usei o pó perolado. E aí, já finalizando com o topper. Vocês me desculpem, porque a câmera não pegou direito aí, tá, gente? O telefone ficou mal posicionado, por isso que não pegou exatamente tudo. Mas é isso, espero que vocês gostem aí de acompanhar a decoração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, e assim ficou o resultado final do bolo. Eu espero aí que vocês tenham gostado de acompanhar essa decoração. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de clicar no gostei, de se inscrever no canal. Pra me incentivar e trazer mais conteúdo de confeitaria pra vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.